E aí galera, beleza? Bom, hoje tamo aqui com o Fernandinho novamente. Salve, salve! E bom, hoje tamo aqui de novo no Natural Desastres, só que, cara, esse saldo aqui tá meio estranho, porque tem gente com 31, tem, tem gente com 31, fucking 31 mil, mil, mil pontos, mil, mil, deixa eu ver. Mano, que é isso? Vai pro Momentos Roblox também, vai pro Momentos... Que é isso? Tomara que nenhum desses problemas saia, porque eu não dou pra tirar print. Não, se pá, eu já tava no Momentos Roblox. Oi? Vai tá lá no Momentos Roblox também, vai tá salvo lá. Beleza, depois tu manda o Link de novo que eu apaguei. Tá. Então, então... E sabe que eu tô aqui em cima, vai ser terremerta, né? Eu tenho certeza, e tem muita gente aqui jogando... Nossa, porra. Não, é... Oi? Eu tava jogando de manhã, né? E sabe dessa uma ideia? Vixe! Eu tava lá no topo, sério, eu tava lá no topo. Eu caí. Uau! Uau! E acredita que eu ainda consegui sobreviver? Nossa! Caí no lado de cima? Aqui, ó! Ai, ai, isso é nobre! Nobre aqui do... Ai, meu Deus! Eu, tipo, no último andar, o negócio caiu e eu sobrevivi, por um motivo. Hum? Sabe qual? Qual? Eu ficava batendo na escada. Ah, já fiz isso aí. Tem esses caras aqui que ficam assim, né? Tá com vergonha, né? Eles ficam assim, né? Não sei porquê. Os caras é super-herói, né? Tem braços super-heróis. Os caras são fortes. Vai lá na academia mil e trezentas vezes um dia na academia, né? Pra fazer o levantamento. Caí, que socorro! Eu tô preso! Eu tô preso! Meu Deus, vergonha, Caí. Meu Deus, meu Deus! Caí, que socorro! Eu tô preso! Ai! Passei pelo meio do fogo! Cadê o Fer? Cadê o Fer? Cadê o Fer? E o cara vai morrer? Morreu! O cara super-herói morreu, olha só aqui. Pois é, Fer. Tem como trocar o nome de graça agora. Tem um jeito lá que você troca o nome. Aham. Eu não sei como. Mano, olha a vida desse cara. Cadê a vida desse cara? Cadê? Deixa eu ver. Esse Tarta 2019. Mano, olha a vida do cara. Não, o cara não tem mais vida. O cara simplesmente está sem vida. E o cara morreu. Na última segunda. Deixa eu ver se ele... Ah, tá com isso. Olha aí, eu caí aqui. Ah, cadê você? Nossa, tá um cara que tem um tanque de guerra. Mano, tá cheio o server, galera. Olha isso, olha isso. Quanta gente. Deixa eu tirar o print. Tirei o print do placar, mano. E aí? Não, olha só a minha vida. Vai aqui. Posso dizer... Sabe por que eu tomei tanto dano? Hum. O prédio caiu em cima de mim. Será que vai ser incêndio aqui também? Eu acho que não. Não, acho que vai ser incêndio. Ah, não, mano. Não, ele não. E, pois é, gente. O Bruno não está aqui hoje. Como sempre. Infelizmente. É, como sempre. Né? Que ele falou que... Meu Deus. O cara quase caiu. O cara quase caiu. E tem um cara aqui que é daquele cara lá da hora da aventura, né? E quer ver que vai ser terra e merda, né? Sabe que é o Fernandão vidente, né? Então... De nada. Vai ser chuva de meteoros. Nossa, tem algumas pessoas aí que estão conseguindo estourar. Ah, eu acho que é lá em cima que as pessoas estão conseguindo estourar. Tem uma pessoa que tinha entrado no chão, mano. É, isso aí é... Mano, o Stick Master Luke conserta isso aí logo, mano. Vocês bugam... Ah, enche vulcão. Enche vulcão. Se eu morrer, se eu morrer, eu consigo voltar pro mapa, olha só lá. Né? Eu vou ficar aqui. Esse cara aqui, o que é coisa. E deixa eu ficar lá atrás do mapa, né? Porque tem essa merda desse vulcão. E parece que ele é controlado por... Por onde o player fica, né? Essa merda. Porque ontem eu tava, tipo, num lugar... Essa porcaria é tipo... Olha, já tem um aqui, ó. Tá vendo? É isso que é essa... Essa bosta de vulcão é controlada por... Caí, cara, é minha vida. É, tá. Mesmo, né? Ah, deixa eu voltar pro próximo mapa. Rupert, qual que você quer? Pânico prisional, arco-íris ou sede modesta? Sede modesta, claro. Ok. Nossa queridinha, sede modesta. Cê sabe como eu ganhei esse tecladinho aqui, Fer? Como? É promo code. Eu esqueci de avisar vocês no grupo. Eu vou... Como sempre, olha. Vou andando devagar. Vou andando devagar. Vai, Fer. Faz o Michael Jackson aí. Como é que é o Michael Jackson? Faz de novo, Fer. Faz lentinho, que nem ele. Mano, caiu um perto daqui da gente. Vai, faz de novo. Ai, meu Deus. Ui. Oh, lembra? Lembra a última vez que a gente tava jogando? Acho que foi ontem. Que eu cabeceiei a lava. Ah, é verdade, verdade, verdade. Eu salvei duas pessoas. Vamos ver o negócio aqui dentro. O que é isso? Eu cabeceiei a lava. Mas eu salvei duas pessoas. O que é mais importante? Salvar as pessoas ou uma janela? Ou uma cabeceia lava? Ah, salvar, né, mano? Olha, tem um cara aqui que ele tá meio caído. Ele tá observando assim. Ele avistou alguma coisa de anormal. E o pessoal aqui só tem robux, mano. Eu tô me sentindo meio pobre aqui. Porque eu só tenho um robux. E a maioria das roupas que eu comprei com robux na época. Essas merda param de funcionar, né? E tem que ser deletada. Mas beleza. Eu nunca gastei robux. E sempre vai ter um robux pra nada, né? Eu gastei robux, assim como o meu tio também. Ele tinha comprado, acho que era uma calça. E a gente comprou as calças. Olha esse foda, gente. Ele tinha comprado a calça, né? Eu comprei a calça e a camiseta. É que nem esse rosto aqui. Esse rosto aqui, eu não entendo roblox. Mano, roblox tem cada item. É que eu não dá pra entender. Tem esse rosto aqui. Que tipo, é... Tem um rosto normalzinho, né? Que é preto. E o cara tá... Para de empurrar, caralho. O cara não para de empurrar, mano. O cara quer empurrar, o cara... Vai, vai você, mano. Vai, vai. Vai você. Não tem dúvida. Tá pra que lado? Então, aí tem... Ah, é verdade. Tá pra esse lado. Então, vamos ficar aqui, né? Por via das dúvidas. Ah, é. Esse desgraçado desse cara aqui da hora da aventura, né? Que é empurrar para todo mundo para o Void, né? E se ele empurrar, eu quero que ele... Eu vou ficar aqui bem na pontinha. Se ele me empurrar, eu já pulo aqui com o balão. Aí ele se ferra. Né? Mano, olha isso. Eu não consigo andar. Socorro. O cara tá bugado, certeza. E cadê... Cadê o Fernando? O Fernando tava aqui em uma fração de segundos. Ele sai da minha frente. Vamos ver. Então, gente. A coisa... Mano, quando vocês forem comprar item no Roblox. Mano, compra tipo do próprio Roblox. Mas então, voltando ao assunto. Esse rosto aqui que tem um... Que é preto. Que é com os olhos pretos normal. A boca é a mesma. Só que só muda o preto. O olho preto. E cara, só deixa eu falar aqui. Só deixa eu dar um exemplo. Que tipo, esse rosto aqui. Tipo, só tem... É... O negocinho preto. Ele é... Não sei quantos robôs. Ele tá passando ali na tela quanto que é. Aí esse rosto aqui vermelho. Eu não sei o que tem na cabeça do... Do... Das pessoas que fazem esse item, né? Do próprio Roblox. Que o cara vai lá e coloca o negócio que é... Acho que é limitado, se eu não me engano. É limitado. E ele quase tipo... É mais de... Mais de 5 mil Robux. Só porque muda o negocinho vermelho. Ou só porque muda o olho vermelho. Nossa. É cada coisa, mano. Que não dá, velho. Não dá. Não dá. É cada coisa. Nossa, é a primeira vez que eu não vejo Kaique no ranking. Sério? Sério. Caramba. E a no ranking? É isso porque hoje eu bati 900, Fer. Hoje eu bati 900, ó. 23 de abril foi um dia histórico. Eu bati 900. Tamo quase lá, galera. Tamo quase mil. Rumo aos mil agora. Rumo aos... Rumo aos... Aos 140 inscritos também, né? Rumo aí. Eu tô com umas 40 ainda. É. Nossa, na época, tipo... Na época que tipo, a gente... Não. Não, quem batesse tipo, 10 na época lá de 2016. Não, quem batesse 10 inscritos na época, mano, era um deus, mano. Era um god. E quem batesse... Mano, tipo, é que era meu tio e meu primo e eu, né? Mano, a gente tipo, fazia uma batalhinha de canais. Tipo assim, quem que tivesse mais canais era o deus. Aí a gente, né? Aí, como sempre, né? Nasceu! É como sempre... Como sempre, né? Eu, Asa... Nossa. Sai do meu lado o negócio. Nossa. E como sempre, eu é, né? Azarado pra caramba. Eu era o que tinha menos inscrito, né? Eu tinha o quê? 5, 4 só. E acontece que tipo... Acontece que... Mano, quem tinha mais inscrito era o meu tio, né? E... E mano, é tipo... Mano, quem batesse... Quem batesse 10 inscritos naquela época era o deus, mano. Só o pessoal só ia seguir ele. Só ia seguir ele. Né? Nossa, mano. Era... Era o tipo um deus. Eu tô ligado dessa época. Eu me lembro no... Quase. Quase que eu peguei. Por muito quase. Cair, posso mostrar... Para de sursir aí, por favor. Já tá me... Uma coisa que eu... Posso mostrar... Posso mostrar o esconderijo muito grande desse mapa? Hum... Tá me vendo? Ó, tô pulando. Uhum, tô te vendo. Ó. Ô, gente. Estranho, né? Como é que o Stick Master... Ah, eu já fui aí, já. Eu já pulei até embaixo, já. Só que você morre. Não, se você cair certinho no balde, você fica no balde. Ah, é. Então, mano, de onde diabos Stick Master Luke tirou o... Olha só, gente. Pra provar, eu não tô no negócio. Vai logo, sai. Eu não tô no ranking, mano. Olha isso. Puta merda. Pois é. Então, é, licença. E... E, pois é, mano. E se for que... E se for que... E se for que você vai gravar um vídeo pro seu canal depois do meu? Claro. É, galera, vai tá aí na descrição o vídeo também. Eu vejo que talvez ele esteja... Ah, eu fiquei gravando no computador. Ou dá pra você deixar no Meet no seu celular, você grava no computador. Aí é que dá, mano. Eu não... O meu gravador do computador, ele não funciona. Nossa. Uma vez eu fiquei aqui no meio, ó. Eu fiquei aqui no meio, eu caí. E uma vez eu caí aqui e morri, né? Só que a última vez que eu caí aqui, eu não morri. Por causa que eu ia assim, né, ó. Ia caindo assim, ó. Na parede, grudado. E, mano, sem... Mano, calma sem o Bruno. Ixi, Maria. Tem que calma começar, né? Aqui. E vamos perder agora. Perdi, ó. Perdi o teclado e o boné já. Já começou a mão bem, né? Mas... Mas... Você sabia que uma vez eu vi no Twitter uma foto que vai estar aparecendo na tela que o pessoal conseguiu colocar cem desastres naquela maquininha? Eu perdi um braço. Não, o pessoal, tipo... Colocou cem desastres. Colocou cem. E foi... Incrível fucking cem desastres. Imagina que todo... Imagina. Não importa como, porque... Só tem um pouco desastre. Aqui a situação tem cinco, eu não sei. Eu morri. Imagina dez tsunamis, dez terremotos, dez chuvas ácidas, dez chuvas meteoros. Nossa. Eu morri porque eu fui arremessado, né? A física desse jogo tem que ser muito pouco realista, assim, né? Infelizmente. Não, imagina. Você já é... Pra mim, pelo menos, já é muito difícil rever um tsunami. Imagina dez tsunamis. Imagina dez fucking terremerdas, então. Mano, o tornado não vai lá pra torre, não? Eu só quero o negócio de ir pra torre, lá. Não, imagina. Dez tornados. Nossa. E uma coisa. Imagina se fosse... Menina tá brava. Não, imagina se fosse dez... Vírus morto... Não é? Então tá. Então o cara aqui que tá doidão aqui. Aham. Porque ia nascer vírus em todos os lados. Não era possível sobreviver. Aham. Ó, gente. Pra me complicar, eu vou só jogar em primeira pessoa, tá? Eu também. Eu também. Eu tô jogando. Então, esse mapa aqui que, né, foi usado no trailer do Roblox lá em 2006. Só que o mapa era um pouco diferente, tá? Não era exatamente... Vai ser nevástica. Vai ser... Como o Bruno disse, é ventania, né? É ventania. Não, ventania era tornado, Kaique. Não era. Era nevástica, foi. Era nevástica? Pra mim era tornado. É ventania, é nevástica. Bom, eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar aqui, né? Almoço aqui. Eu vou ficar aqui perto... Eu vou ficar no telhado, como sempre. Eu vou ficar aqui perto da fogueira, né? Pra me aquecer. Ficar aqui no meu sofá. E o primeiro negócio tem que ficar branco. Tem justamente o lugar que eu tô no sofá, né? Pra variar. Socorro! Aqui tá muito gelado, Kaique. Pois é, gente. Já tá gelado. Já tá frio na vida real. Ah, agora é pra ajudar a ficar frio aqui, né? Dá mais frio ainda. Eu vou ir pra piscina. Nossa. Eu tô vendo o Fernando. Olha o Fernando ali, gente, ó. A piscina tá congelada, socorro! Tá congelada? Eu pisava em cima dela e não ficava. Eu tipo que voava na água. Deixa eu ver, mano. Vamos testar isso aqui, galera. Vamos testar isso aqui. Talvez você já pegou a linha do 20... Eu sabia, eu sabia. É 23 de abril, gente. 23 de abril. Não, é sério, mano. A água tava... Parece que mais... Congelado. Um azul mais texturizado de congelado. Tá? Uhum. Vamos lá, só pra testar. Vamos lá, só pra testar. Não, vamos aqui. Ah, não. Não, eu acho que é por causa do... Mano, eu tô aqui na piscina... Da piscina e eu tô aqui na piscina e não tô tomando dano. É um ótimo lugar, mano. Olha só. Descobrimos um novo lugar, mano. É nevásica, mano. Fica na piscina, mano. Fica na piscina que você não toma dano. Olha isso. Olha isso. Vou ficar sentado no sofá. É. Igual eu que acabei de ficar no mapa e eu vou... No mapa, não sabia. Não, eu vou bugar o jogo, Kaique. Uma vez eu... Uma vez eu acho que foi esse Mansão Maníaca e eu... Antes de nação... Antes de respawnar o mapa, eu fiquei embaixo da casa. E tipo... Eu também. E eu... E eu tipo... Mano, bugou demais. Mas, cara... Bugou e eu consegui sobreviver. Tipo, esses caras aí que tem, tipo, aqui lá, que tem 31 mil de survival, mano. O cara devia farmar 5 mil por dia. Desastre, né? Porque não é possível. Ou ele joga desde que o jogo for lançado. Mano, ou vai ver... Ou vai ver até o próprio criador do mapa. Não tem tudo isso aí que eles caras têm. Ou vai ver o cara é novo. Ou vai ver o cara, tipo, entrou há um ano atrás. Tipo, o ano passar, né? Que foi aquela bosta de ano, assim como tá sendo a merda de ano esse ano, né? E que, mano... O cara entrou há um ano pra fazer até com isso. Eu entrei em 2018. Ixi. Eu entrei em 2018 e eu não tô com tudo isso, né? É, o cara devia farmar 5 mil por dia, né? É, exatamente. E eu tô com bastante até. Ixi, olha o tsunami, eu tô vendo o tsunami, eu tô vendo o tsunami, eu tô vendo o tsunami. Eu tô... Onde que tá? Eu não vi, eu tô vendo ele. Tá aqui, tá atrás de todo mundo aqui, ó. Tá pra... Tipo, você pegando o mapa, assim, quando você nasce, é lá pra direita. E o pessoal aqui, eles... Eles se preocupam mais em falar do que... Do que jogar, né? Esse pessoal aqui, ó. Tá aqui, é. Os caras se preocupam mais em... Em falar do que jogar, né? Pois é. Ui, socorro, socorro. Ixi, ó. Vai levar o Guidati, vai levar tudo. Cuidado, Fer. Olha só, vai cair o Ferro Fernando ali, ó. Ih, cara. Sobre a vizinha. Eita. E pois é, galera. Ontem saiu... Ontem saiu, é... Ontem saiu, é... Verdade. Foi ontem? É, foi ontem. Que saiu... É, na verdade foi hoje, só que, tipo, saiu de bem de madrugada, assim, né? Que eu gosto de postar na madrugada. E como é que o pessoal que tá aqui sobreviveu? Os caras que tava aqui, os caras conseguiam sobreviver como? Os caras... Os caras deviam ter balão, né? E pulou, né? Sim. Porque os caras aqui, né? É impossível sobreviver. E aí, Caíte? Tudo bem? Ó, o cara tá assustado aqui, hein, mano? O cara tá assustado, o cara tá suando frio. Os caras aqui, o desgraçado lá que queria empurrar todo mundo, né? Esse aqui, né? Mano, eu dei uma gingada ali, não sei se deu pra gravar. Não, não acho que nem deu. Se pegou, foi bem no cantinho. Que isso, a minha pessoa não tem perna, não? Ela tá lá, ela tá com animação de ninja. Só pra vocês terem ideia, é o item mais caro que eu tenho do Roblox. Né? Tem gente que tem item, tipo, mais caro é 100 milhões só. É só 100 milhões. Só? Só 100 milhões de Robux, né? Só, só é pouquinho. E eu que só tenho, o meu item mais caro é 750 Robux. Que foi isso. Eu tive que comprar Robux duas vezes, né? Eu lembro. O meu item mais caro é zero Robux. Né? O meu era também, eu tenho até um tempo atrás. E eu já soltei o foguete, né? O foguete já tá no chão. No chão. Eita, a pessoa morreu aqui. Eu soltei a ponta. Ela tá, ela, ela, ela é a pessoa desintegrando. Vai, 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 vai ficar aí embaixo. Vocês vão morrer, mano. Aí, ó. Ah, eu não quis morrer se eu ficasse embaixo desse. Ixi, Maria. Quer ver que vai ser, vai spawnar ali, ó. Quer ver que o negócio vai começar a surgir ali? Tem certeza. O que que eu falei? O que que eu falei, mano? O que que eu disse, gente? O que que eu disse, mano? É sempre ali, é sempre no começo do mapa e puta que pariu, mano. Nossa, olha isso, mano. Que é isso? Mano. Ah, uma pergunta. Quando a gente quiser... Da onde o Stick Master Luke tirou esse som, esses sons? Ah, uma coisa, Kaique. Eu deixo o som do jogo desativado. Então, não discute as tosses. Mas quando eu tô com o vírus, eu começo a tomar dano? Por segundo? E tem um cara que... Ixi. Eu começo a tomar dano ou só começo a tossir mesmo quando eu pego? Você começa a tossir e começa a tomar dano. Ah, então eu nunca na minha vida peguei esse vírus mortal. Um cara que me desculpa. Ixi, sai doido. Ixi, já tem um alguém ali. Eita, mano. Aqui tem bastante. O cara quer passar pra mim? Ah, se ferrar. O cara lá, o desgraçado lá, queria empurrar todo mundo. O cara quer passar pra mim. Sai você também? Ó, o... Ixi, mano. O cara tava com o vírus. Ele tava do meu lado, mano. E nós... Mano, olha só. Lá no fundo tem bastante. Verdade. Vamos sobreviver mais um desastre, né? Para a gente acabar o vídeo, senão o vídeo vai ficar enorme. E, mano, vocês não sabem quando eu quero comprar esse Roblox em 2.0. Mano, eu quero comprar muito. Quero muito comprar. Cadê? Cadê? O item que eu acho mais caro que eu quero, que eu desejo, é o Dominus. É um Dominus lá que eu esqueci o nome, mano. Acho que é um Dominus azul. É meio que do gelo, assim. Vai estar passando na tela o que Dominus quer. Eu também gosto bastante desse Dominus. Mano, é o meu sonho. É isso aí. Quem saiba um dia eu consigo, né? Mas o meu sonho mesmo é ter o... Ah, não, mano. Os caras tem que ficar entrando na frente, velho. Se ferrar. Ó, foi o Fernando, inclusive. Eu fiz esse Fernando aqui que entrou na minha frente. Apertou primeiro aqui, ó, né? Ai, você tá aqui. Não, eu sei, mas era outro. Que isso, Fernando? Acho que é a capinha do celular do Fer de borracha. Por isso que faz esse barulho aí. Ah, não, 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 não. Pessoal, vocês sabem isso que eu odeio que eu desço. Eita! Caique! Caique! Cala! Gente, vou encerrar vocês enquanto isso. Estamos aqui sobrevivem a um terremoto bem de boa como sempre. né? Vamos nessa, vamos ver se eu consigo sobreviver, né? Passei por cima, bababá. Eu quero estar quieto, não sei porquê. Acho que eu não estou falando nada, por isso que eu estou tentando vocês. Por aqui. Eita, as peças estão me afundando, socorro, socorro, socorro. Eu vou não vou fazer nada. Vamos nessa, pula aqui. Também um pouquinho de dano, mas está uma pessoa voando. Ai, socorro, 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 o negócio está indo na minha direção. Socorro, Kaique, me ajuda, fala algo. Olha o cara do Hora da Aventura, primeira vez que eu vejo ele. Hora da Aventura, eu não sei, eu nunca assisti o desenho. Ai, socorro, o cara me fez zoar. O Kaique morreu, e ele deve estar muito bravo, por isso ele não está falando nada. Kaique, fala algo. 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 Eita, dois desastres, gente. Dois desastres. Dois desastres, gente. Kaique, cadê você? Fala algo, meu amigo. Meu amigo, eu não estou te ouvindo. Fale algo, por favor. Ai, o Kaique não está falando nada. Kaique, por favor, fale algo. Fale algo. Fale algo. Gente, o Kaique está falando para vocês, pelo menos eu estou falando o meu amigo. É sério, eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Aham. Ai, socorro. Eita, morri. Eu também não. Ah, tá. Para aí, já volto. Eita, morri. Tá me ouvindo? Kaique, agora está me ouvindo? Kaique! O que é isso? O que é isso? Tô falando... O que é isso?